Música Durante a reunião, o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, que veio representando os planos de saúde da capital, ressaltou a importância do diálogo entre os planos e a categoria médica. Pretendemos chegar a um acordo para as partes, essa é a razão de nós estarmos aqui, em busca de uma negociação positiva. É claro que se houvesse radicalização, não haveria negociação. Como as partes estão interessadas em conversar, nós vamos conversar com equilíbrio, serenidade, até porque no meio desse tiroteio está o usuário. Nossas crianças precisam de tranquilidade, nossas mães começaram as aulas, é preciso que essas crianças sejam assistidas, não pode haver o desabastecimento de serviços de assistência médica. Após várias reuniões, o atendimento pediátrico na rede privada não foi normalizado. A principal reivindicação é em relação aos valores repassados por consulta para a categoria. Atualmente, o valor é de R$ 38,00. Os pediatras agora pedem um aumento de quase 100%. O PROCON já abriu o processo administrativo contra as operadoras, os planos de saúde, e nós vamos fazer todo esse acompanhamento, todo esse desfecho final da pediatria em Sergipe.